As inscrições para o INSEJA terminam hoje e podem ser feitas pelo site do exame. A prova para o ensino fundamental e médio está prevista para o dia 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. O INSEJA permite conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não conseguiram obter o documento na idade prevista.